Um ano desde o lançamento da temporada 4 de Stranger Things, um ano que os fãs estão órfãos da série, mas pode ficar tranquilo que o Não São Nerd tá aqui pra te dar uma ajudinha e vai te ajudar a matar aí um pouquinho da saudade dessa maravilhosa série. E eu sei que você maratonou a quarta temporada igual um animal com fome e acabou deixando alguns detalhezinhos de lado. Então relaxa que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você perdeu em Stranger Things 4 ou aquilo que você ficou meio na duvidazinha ali. Se liga que a gente vai te mostrar tudo nesse vídeo. E vamos começar pelo começo, o primeiro episódio da última temporada já traz uma referência logo no nome. Mas de jeito nenhum. Sim, o nome do primeiro episódio faz referência aos quadrinhos da Marvel. The Hellfire Club também é o nome de uma sociedade secreta de vilões dos X-Men e acabou sendo inspirada nos clubes da alta sociedade britânica. Diz que tinha lá uns britânicos muito ricos e os caras se reuniam nos lugarzinhos pra fazer coisinhas erradas. Que deselegante. Esse clubinho aí acabou sendo usado como referência pra criar essa sociedade dos vilões em X-Men. E essa sociedade dos vilões acabou virando o nome do clube de D&D dos meninos lá em Stranger Things 4. Se o nome foi escolhido de propósito ou não eu não sei, mas fica aí a coincidência, né? Seguindo para o nosso injustiçado personagem preferido. A trama do menino Eddie foi inspirada em um caso real dos anos 90. Quando três jovens foram acusados pelo assassinato de uma criança, né? De uma criança não, de várias crianças. Em um suposto culto satânico, né? Porque nos anos 90 os americanos mais conservadores ali, os caras estavam completamente malucos. E qualquer coisa era motivo pra acusar alguém de satanismo. Você escuta rock? Satanismo. Tem uma tatuagem? Seguidor de satanás. Torce pro Manchester United, que é conhecido como os Diabos Vermelhos. Você é o próprio demônio, né? Os americanos dos anos 90, eles eram completamente fora da casinha. Na cena em que o Dusty decide arriscar tudo no jogo de D&D, ele lança a frase... E que em português significa nunca diga as chances. E a frase é uma referência direta a Star Wars, o Império Contra-Ataca. No filme, o Han Solo lança essa frase aí quando ele decide atravessar um campo de asteroides. Ainda sobre referências a Star Wars, no segundo episódio o Will tá assistindo a animação Wokes, que é um desenho dos ursinhos de O Retorno de Jedi. Stranger Things como um todo bebe muito na água das produções dos anos 80 e essa quarta temporada faz isso muito. A quarta parte da série se inspira em A Hora do Pesadelo. A começar pelo Vecna, que é quase uma versão do Freddy Krueger. E assim como ele usa dos medos e dos traumas das pessoas pra poder atormentar a mente delas e fazer delas suas vítimas. Enquanto o Freddy Krueger tem uma caldeira como o Covil, o Vecna tem a sua mansão no mundo invertido. A inspiração se confirma com o Dustin, fazendo essa comparação aí entre os dois, depois que a Max tem o seu primeiro contato com o vilão. Ele invadiu a sua mente, né? É muito longe a possibilidade de você ter acabado na dele? Tipo a fornalha do Freddy Krueger. Em A Hora do Pesadelo de 1984, o Freddy Krueger usa a Sala das Caldeiras como um lugar pra matar a molecada. E o Vecna usa a casa, a mansão lá no mundo invertido pra poder atrair todo mundo e fazer as suas peripécias. E se você tá achando pouco essas comparações com A Hora do Pesadelo, saiba que Victor Krueger foi interpretado pelo mesmo ator que deu vida ao Freddy Krueger no filme, né? O ator Robert Eagle. E não para por aí. Fora! Você tá achando que acabou? Não acabou ainda. Na cena em que o Dustin e a Max vão até a locadora, tem um pôster do Krueger atrás da menina que tá quase que avisando ela que ela seria a próxima vítima do Coisa Ruim, né? Ele tá com as suas garras bem em cima do ombro dela ali. A galera da fotografia ali, da direção, deu aquela ajeitadinha pra ficar no take, no esquema. Então parece que o Freddy Krueger vai atacar ela. E o Freddy Krueger aqui é meio que o Vecna, né? Então o Vecna vai te atacar, hein? Você fica esperta. E por falar em aviso, um dos episódios, quando a Max tá no banheiro da escola, ao lado do espelho, aparece uma frase e um desenho de um olho. E a frase diz, eu vejo você. E você me vê? Ou seja, o bicho ruim já tava ali de olho na menina, mas ela ainda não sabia, ela ainda não tava ligada no perigo que ela tava correndo. E um desenho parecido com esse, do olhinho, apareceu quando a Christie foi atacada pelo Vecna também no banheiro. E essa parada do olhinho, ela aparece mais vezes, né? Mais do que essas duas vezes. Ela aparece em um dos episódios, quando o Lucas e a Max estão conversando no corredor do colégio. Atrás dele tem um cartaz com um olho bem grande também. E a gente sabe que quem tá por trás de tudo isso é o Vecna, que também tá por trás do Devorador de Mentes. Que lá no final da segunda temporada, ele aparece observando a escola enquanto toca Every Breath You Take. Exatamente no trecho em que diz, cada noite que fica, eu estarei te observando. E depois esse mesmo trecho da música toca no último episódio da temporada. Ou seja, tá tudo meio ligado e os caras já estavam esquematizando essa questãozinha aí de ser observada lá desde a segunda temporada já. Tudo meramente calculado. O Dustin é um mar de referências, né? Da cultura pop. O moleque sabe tudo e sai espalhando referências pra todo lado. Carrega um botãozinho do Caça Fantasma, faz referência a filmes e quadrinhos quase que toda hora. E uma delas é o seu rádio, que ele chama de Cérebro, fazendo uma ligação direta ao cérebro dos X-Men. A gente ouviu o rádio da polícia de Hawkins com o nosso cérebro e eles estão procurando você. Que é o aparelho que o Professor Xavier usa pra poder encontrar os outros mutantes perdidos pelo mundo. E na série o rádio é uma peça fundamental pra eles encontrarem os seus amigos que estão perdidos e pra eles terem notícias e saber o que tá rolando também no rádio da polícia, né? Numa dessas que o Dustin avisa pro Ed, que o Ed tá sendo procurado pela polícia pelo suposto assassinato da Christine. No final da primeira parte, no episódio que mostra como o número 1 se tornou Vecna, existe uma influência gigantesca do filme Watchmen. Filme dirigido por Zack Snyder, muito bom por sinal. No filme tem uma cena toda focada no passado do Dr. Manhattan, que usa uma trilha sonora que também é usada na série quando tá falando do passado do Vecna. E se você parar pra analisar tanto o Vecna quanto o Peladão Azul, eles têm tipo o mesmo desprezo por tudo e por todos. Eles carregam aí essa coincidência os dois. Fora o fato de que, tanto no filme quanto na série, eles usam os relógios e dão essa ideia de juízo final, né? O tempo tá passando e o fim do mundo tá chegando. O Mike carrega com ele, por um bom tempo, um desenho. E no final, ele acaba finalmente mostrando o que tinha naquele desenho, né? Eu confesso que eu criei grandes expectativas sobre esse desenho do menino Mike. No final das contas, era o grupo enfrentando um dragão de três cabeças. Esse dragão se chama Dizalmo. É um vilão de Dungeons & Dragons. E ainda nesse universo fantástico, temos o Hopper com a espada panteã do Conan, o Bárbaro. Que ele usa pra mandar um Demogorgon de americanas, né? Ele corta a cabeça do Demogorgon que tava todo chamuscado. Estamos há um ano sem a série. Ninguém sabe exatamente quando vai vir a nova temporada. A gente sabe que a galera de roteiro já tá produzindo e o pessoal já tá começando a trabalhar. Então, fica aí a nossa expectativa e a nossa ansiedade pra a última parte, a última temporada de Stranger Things. Que chega em algum momento nos próximos anos, não sabemos exatamente quando. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixa seu like, a sua inscrição. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Alegria!